No podcast do sexto round da semana passada, o Patrício Pitbull falou uma coisa muito interessante sobre a dificuldade de enfrentar adversários especialistas, principalmente quando eles são pragmáticos. Ele estava se referindo principalmente ao Darion Caldo, o campeão da segunda divisão da NCAA, que ainda estava vivo no GP dos Penas do Bellator. Mas também falou sobre como uma eventual luta contra a Habib Nurmagomedov seria difícil pelo mesmo motivo, porque é muito complicado parar aquela força específica. Na opinião do duplo campeão do Bellator contra um cara mais generalista, que não foi campeão de uma arte marcial e se dedicou ao MMA desde cedo, é mais fácil soltar o jogo, achar possibilidades, porque ele não vai tentar impor uma coisa só. O MMA é como o triatlo, em que o cara precisa nadar, correr e pedalar. Ah, precisa fazer minimamente os três, não dá pra ser o melhor maratonista do mundo e se afogar na hora da natação. O racional do Patrício é que um cara nota 10 num ponto específico e 5 nos demais pode ser mais perigoso do que alguém nota 7 em tudo. Curiosamente, no mesmo dia em que saiu o podcast, me perguntaram lá na caixinha de perguntas do sexto round se as chaves de perna são subutilizadas no MMA. A resposta foi sim, totalmente, assim como os golpes na linha de cintura também são subutilizados no MMA. Acho que a tendência, inclusive, é que conhecimentos específicos que exigem mais refino sejam cada vez menos vistos. Porque com o sucesso do esporte, mais e mais garotos e garotas vão se dedicar ao MMA, ao triatlo, desde cedo, criando mais generalistas e menos especialistas. Mas também não vamos morrer de véspera, porque há muitos especialistas soltos por aí. E nesse vídeo aqui, quero falar sobre dois deles, talvez os dois maiores especialistas que voltaram suas atenções para o MMA recentemente. Alexandro Pereira, Poatan e Kyla Harrison. Pra quem nunca ouviu falar, a moça é bicampeã olímpica de judô e desembarcou no MMA em julho de 2018. Ela tá invicta em oito lutas e a última sexta-feira foi extra especial, porque foi a primeira luta dela com 66 quilos. Na PFL, ela só lutava com 70. Sua adversária, Courtney King, era 4-1 no MMA e a interrupção por nocaute técnico veio no segundo round, mas poderia ter vindo muito antes. Ainda cedo, no ground and pound, Kyla abriu um rombo no rosto da adversária, que sangrava como se estivesse num filme do Freddy Krueger. Foi um banho de sangue, um massacre assustador, que confere a judó com uma autoridade ainda maior do que ela já tinha. E se havia um enorme ponto de interrogação sobre a possibilidade dela bater 66 quilos e migrar para o UFC, essa dúvida não existe mais. Sobre enfrentar Amanda Nune e sua parceira de treinos na American Top Team, não tem problema. A competição fala mais alto, abre aspas. Ela é a maior de todos os tempos e eu sou uma iniciante, mas esse é meu objetivo final. Claro, falta trocação, tempo de estrada e etc. Mas alguém aí acha que existe bicampeã olímpica por acaso? É simplesmente o maior nível de comprometimento e dedicação que existe nos esportes. Demanda indivíduos com força de vontade, foco e comprometimento incomuns. Então tô adiantando aqui pra vocês no sexto round, o encontro com a Amanda é só questão de tempo. Sobre quem vai vencer, não sei. Pode muito bem ser que a Kyla chegue nesse desafio complicadíssimo cedo demais na trajetória dela. Mas também duvido muito que ela vire vítima da leoa como a Ronda Rousey e sua colega judoca virou. Até porque a própria Kyla se auto-intitula Habib de saia, só que melhor. Ou seja, a moça não vai dar sopa pro azar, não vai entrar ali achando que é pugilista. Já o Poitain fechou o contrato com o LFA pra retornar ao MMA. Pra quem não sabe, entre 2015 e 2016, ele já havia feito três lutas, todas no Jungle Fight. Ele foi finalizado na primeira e nocauteou as duas seguintes. O Poitain, claro, é o atual campeão linear até 85kg e o atual campeão interino até 95kg do Glory, atualmente o maior evento de trocação do mundo. Nesse retorno ao MMA, ele se apresentou como peso médio, ou seja, 84kg, e deixou bem claro que há níveis, camadas distintas quando falamos de trocação. O adversário da vez era o colega striker Thomas Powell, americano de 25 anos, que verdade seja dita, tava com o cartel empatado. Quatro vitórias e quatro derrotas. E na última sexta-feira, o mesmo cruzado de canhota que desmontou o atual campeão dos médios do UFC, Israel Adesanya, em 2017, fez todo mundo temer pelo pior. O golpe é coisa de cinema, você simplesmente não vai ver um cruzado mais limpo e preciso no MMA. É artigo de luxo, só pra craque. O problema é que a eficiência foi tão grande que o Powell ficou apagado no chão de olhos fechados, sem reação, por cerca de cinco minutos. Foi um dos pós-nocautes mais assustadores que já vi no MMA. Isso só atesta o quão bom é o Poiton. E detalhe, se a luta agarrada é naturalmente o seu calcanhar de Aquiles, vale notar que ele tá internado em Connery Cut lá na academia do Glover Teixeira, o melhor grappler até 93kg do UFC. Se ele conseguir evitar as quedas do Glovão na academia, senhores se preparem porque vai ter muito corpo sem vida caindo por aí. Nessa batida com o foco no MMA, já adianto aqui que em meados de 2021 ele tá dentro do UFC, seja entrando pelo Dana White Contender Series ou até direto mesmo. O lance é que no mundo cada vez mais generalista são dois especialistas que mais assustam os concorrentes nas suas divisões atualmente. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí dessas vitórias arrebatadoras do Poiton e da Kyla Harrison? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ah, e não se esqueçam que entramos na última semana de novembro, então ainda dá pra entrar no sorteio de 10 camisas do sexto round, a luva vermelha do Belator, assistir a minha aula sobre comunicação no YouTube que vai ao ar no final dessa semana, entre muitos outros benefícios, todos eles, claro, para os membros do canal que ajudam a financiar todo o conteúdo. Pra virar membro, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Fechado? Grande abraço a todos. Lembro que o podcast da semana foi ao ar mais cedo. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano falamos sobre Davidson Figueiredo. Ele pode ter um impacto no público brasileiro como José Aldo e Anderson Silva? Tá bem legal a resenha, meia horinha aqui, é só clicar no link do lado. Grande abraço a todos de novo e até a próxima.